Olá pessoal, eu estou aqui na Moto Esporte para falar de um combo especial da marca Speed, tá bom? Macacão Speed Sport Touring, macacão em couro italiano, tá bom? Mais luva Speed Carbon, carbono na composição, mais segurança para você. E bota XP5, adivinhem por quanto pessoal? De 5,570 por 4,200 a vista ou em 10x de 460, tá bom pessoal? Não perde tempo, Alameda Barão de Limeira, número 135, telefone 3331-3475. E detalhe, eu vou falar só mais uma coisinha, tá vendo esse Shoei aqui? NXR, super leve, confortável. Quer saber quanto? Vem para a loja, fala com a Thaís que ela vai dar a melhor condição e um desconto especial para você. Pessoal, vem para cá, não perde tempo.